Fala Manauara! Estou aqui no Condomínio Reserva do Parque para mostrar uma oportunidade, uma casa que vai ser construída aqui nesse espaço. Terreno 12 por 30, 360 metros quadrados de terreno, 235 de área construída. Vai ser um duplex, com três dormitórios sendo um suíte. Gente, lembrando que o imóvel em obra, antes de começar a construção, fica mais fácil de você negociar os espaços. Às vezes você quer mudar um tipo de acabamento, um tipo de porcelanato, um tipo de pintura. Já adicionar uma possível construção a mais no imóvel. Então, na planta fica mais fácil para a gente trabalhar essas adaptações. Olha, aqui vem conhecer o terreno. O terreno é meio que plano, aliás, ele é um pouco aclive, um pouco alto. Aí o pessoal vai dar uma planada, com certeza, nele. Fica livre os dois lados. Os dois lados são livres. Como é 12 por 30, 360 de terreno, então aí o imóvel vai ficar livre dos dois lados, com um quintal, com um lazer muito bom lá atrás. Um espaço livre para você curtir momentos aí com a família. E pessoal, é isso. O sol aqui está bem bonito na minha cara. Lembrando que para melhores informações, você acessa o nosso WhatsApp, que sempre passa, aqui embaixo. E esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Laceda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel com segurança total. Um abraço. E esse vídeo é um oferecimento da imóvel. E esse vídeo é um oferecimento da imóvel. E esse vídeo é um oferecimento da imóvel.